O estudante atleta da UNB, Gabriel Pereira, vai ser o único representante de Brasília no Mundial de Canoagem Oceânica. O campeonato vai ser em outubro no Tahiti e vai contar com a equipe de oito brasileiros. Gabriel começou a canoagem há apenas dois anos e já se destaca no cenário nacional. Iniciei na canoagem em 2013, quando eu entrei aqui na Faculdade de Educação Física da UNB. E logo que eu entrei, na Semana do Calouro, houve a apresentação do Clube Universitário de Canoagem, que é o Cuca. E aí eu já me interessei e comecei a participar. E desde então continuei treinando e tenho treinado desde então, nunca mais parei. Foi muito um momento da minha vida e um interesse na educação física. Então logo que eu tive contato com a canoagem, eu tive vontade de realmente começar a me aprofundar em algum esporte e ver como é que era essa vida de atleta, de participar dos campeonatos, treinar para o campeonato. Porque é diferente, eu nunca tinha passado. Toda vez que eu entrava para algum esporte, eu fazia lá alguns meses, empurrando com a barriga e acabava que desistia. Tem mais seis brasileiros que foram selecionados, só que eu fui o único selecionado para a prova principal, que é a prova central do Mundial. E os outros seis foram selecionados para o Campeonato Mundial Master. Então foi uma surpresa, né? Eu não estava esperando essa seleção, essa convocação para o Mundial. Como vai ser a minha primeira experiência internacional em competição, a minha expectativa é mais de realmente ver como é que é, descobrir o esporte de fora, o que muda, como funciona o treinamento, como são as pessoas, e tentar me situar a nível mundial, né? Porque eu já tenho uma noção a nível nacional, agora a nível mundial eu não tenho a mínima ideia. E a partir disso eu posso traçar metas para próximos anos, para os próximos campeonatos mundiais. Eu ainda não estou fazendo nenhum preparo específico para o Mundial de Canoagem Oceânica, mas eu tenho remado, eu estou fazendo treinamento para outros campeonatos nacionais, que, por exemplo, de maratona, que semana passada eu participei, e foi a primeira vez que eu participei desse campeonato, e eu fiquei em quarto lugar na categoria sênior, que é a principal, e então eu venho fazendo uma preparação para esses campeonatos nacionais, mas de qualquer maneira eles vão me preparar para esse Mundial. Mas o que eu quero fazer mais específico para esse Mundial é ir para alguma cidade, ir para Santos, ir para alguma cidade litorânea, e fazer um período específico de um estágio para me preparar para a experiência do mar, entendeu? Porque aqui em Brasília existem dias que está bem agitado, que o lago está com bastante onda, mas não se compara ao mar, né? Então, vamos lá.